Olá, sou a professora Rosilma Soares Bauer, sou assessora de interiorização da Reitoria aqui da Universidade Estadual do Maranhão. Essa assessoria foi criada na gestão já do professor Walter Canales Santana e professor Paulo Catunda, com o objetivo de facilitar a mediação das demandas dos campos com a gestão superior da Universidade. Visa atender, sobretudo, as demandas oriundas das direções de centros, direções de cursos, departamentos e suas equipes, no sentido de dar mais fluidez aos processos da Universidade. Hoje nós temos como canal de comunicação o WhatsApp através do grupo e por meio do grupo de interiorização, nós temos e-mail institucional e estamos criando na plataforma da assessoria de dados um acesso direto com a assessoria de interiorização, no qual os diretores poderão dar entrada nas suas demandas e ter um acompanhamento com menos burocratização, vamos dizer assim, de forma mais célebre. Agora nós estamos aqui aqui no site dados.ema.br no menu envios da assessoria de interiorização, onde nós vamos clicar aqui na opção envios de demandas dos campos do interior. A seguir, nós iremos informar o CPF do diretor do campus, é bom que fique claro, com pontos e traços. Aqui eu vou clicar o meu, 125 para poder buscar os dados. pontos. Ah, não coloquei pontos e traços. Tenho que colocar para a informação ficar correta. Agora sim, então, tendo essa informação, eu vou precisar da data de envio que eu posso acessar aqui, ó, pelo calendário. Então, venho aqui no calendário, já tenho aqui 13 de nove de 2023, coloco o número do processo, que vai ser aqui simulado, aí vem novamente aqui a data de abertura do processo, que eu clico no calendário e a seguir disponibilizo aqui no preenchimento. Preencho qual é o assunto da demanda, vou colocar aqui, concursos e seletivos. E tenho que fornecer a informação do setor. aqui, aqui eu vou colocar assessoria de comunicação. Forneço o e-mail, vou colocar aqui o meu, simulando. Pronto, verificar o e-mail, tenho para confirmar. confirmar do e-mail, venho aqui o código de verificação. Vou ter que verificar minha caixa de entrada do e-mail fornecido para concluir essa operação. confirmo o código que vai ser fornecido no e-mail e preencho as observações necessárias. Se você tiver alguma informação, alguma recomendação, você pode preencher as informações. envia, para enviar o processo, você deve acessar aqui, ó, o arquivo que você quer encaminhar, se você quiser, tiver um arquivo para encaminhar, você vai buscar o arquivo e depois enviar. Pronto, fui na tela do computador, acessei o arquivo e já está aqui o arquivo disponível. Depois, aqui, você pode até confirmar, né? abrir aqui o arquivo, mas, no caso aqui, não haverá necessidade, tá? Estão percebendo que o arquivo já está anexado e eu só vou enviar o arquivo. Essas foram as explicações da operacionalização da plataforma. Espero que essa ferramenta nos ajude a contribuir mais com a celeridade e fluidez dos processos, facilitando o intercâmbio entre a gestão superior e os campos. Com certeza, sentiremos também os efeitos desse trabalho nas estatísticas que a universidade já utiliza no trabalho cotidiano de pesquisas e fundamentação de pesquisas e, para isso, espero que nós possamos realmente fazer valer a utilização desse site. Agradeço e fica aqui a nossa intenção em continuar contribuindo e com toda a disponibilidade possível.